Mestre, eu queria te perguntar, voltando ao Gael, do outro lado do paraíso, lendo a crítica eu acompanhei todo o drama diretamente. Mas ele assiste novela tocando guitarra, fazendo escala. É que eu não sei fazer escala direito, estou fazendo só as notinhas soltas. A crítica falava que o teu personagem Gael teria um destino ruim, mas a simpatia que você, como ator, chamou no público, fez mudar o destino do Gael. Verdade ou mentira? Olha, eu depois fui contratado para fazer a novela para discutir esse assunto. Eu estava fazendo um filme em Paris também, há muito tempo atrás. Paris era esse, há dois anos atrás. Quando ele me chamou para falar, olha, é um assunto delicado que eu quero colocar o dedo na ferida e você tem que ser o cara, você topa depois do candinho, não sei o quê. Valci, falei, claro, um desafio. E aí, as primeiras cenas, o assunto rodou muito na América Latina, teve uma função social muito importante porque as pessoas começaram a denunciar mais e eu já estava preparado para morrer como personagem, porque o ódio rolou, algumas pessoas confundiram. Pois é, tem muito isso, né? As pessoas confundirem o personagem com a pessoa. Desculpa, você estava terminando a resposta do Tom, olha, segue aí, pode seguir. E aí, eu estava preparado para morrer, assim, né? E aí, como tinha falado no começo, eu falava também com o Valciro, olha, justiça não é vingança, né? E falava muito de amor e redenção e não de ódio e vingança, a novela, né? Amor e redenção. E aí, a gente, eu falei, poxa, vou tentar pelo menos o perdão enquanto ele não morre, porque tinha pessoas que falavam assim, ah, ele tem que morrer. Falava mal até da minha mãe de verdade, sabe? Ele tem que morrer, então eu fui me preparando e colocando o que eu, tirando o lado do ódio, porque eu me preparei muito para fazer esse personagem, eu não convivi com isso. E aí, fui colocando o amor também, com a mesma força, né? E é um presente ter um personagem complexo. E eu consegui chegar até o final da novela, de um jeito ou de outro. Vivo, né? Vivo, porque é as pessoas que vão continuar castigando. E você não aprende nada com castigo. E parece que na sociedade politicamente correta, não tem lugar para o perdão, parece que o perdão é errado. Ele foi um criminoso, é um crime grave, ele pagou pelo crime, mas ele pagou pelo crime, ele tem direito de viver na sociedade.